Opa! Tudo bem? Vou parar de gravar porque vai que dá isso. Vai sentar. Vou parar de gravar porque eu vou gravar de novo. Vou pegar aqui galera. Agora vou abrir essas caixas. Vamos lá. Meu Deus! Meu Deus! Isso aqui vai ser até. Vai ser até ninguém. Macumba! É isso, velho. Caralho! Porra! Vai se foder! Ae! Ae! Ae galera! Caramba! Caramba! Pegamos! Ah moleque! Ah moleque! Brasil galera! Brasil mano! Ai caraca velho! Mano do céu velho! Nossa vai se foder! Ae! 11 Brawlers mano! Muito louco! Muito louco! Eu não posso melhorar isso aqui. Infelizmente eu não posso melhorar. Porque é legal mais ou nada né? Vamos ter que ficar trocando. Ah! Spike! Não! Vem! Spike! Micto! Meu parça! Não to acreditando! Meu Deus do céu! A felicidade que é ganhar um lendário velho! Pensando uma conta do zero é muito da hora mano! Nossa cara! Spike caço tio! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui! Ah! Baixou! Deixa o like! Deixa o like no vídeo mano! Vem! Cadê os lendários mano? Talvez essa parte eu pude pra galera! Que só origema cara! Vai vir! 3! 2! 1! 2! 2! Caraca! Cadê os lendários velho? Se não vier o lendário eu fico muito triste! Ai! Lio! Lio! Vem! 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 Lio! Papai do céu mano! Vem! 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 Meu Deus! Cara! Gastei 20 mil! Vem! 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 7 e não sei! Não tô sentindo não hein mano! Tô muito confiando! Tô muito confiando! CRO! 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 Eu falei! Eu falei que nós poderes! Eu não acredito! Eu acredito! Sempre acreditei! Sempre acreditei! Sempre acreditei! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Ah! Moleque! Nossa! BIT Damai Mais despidência! N. Aれてmaí! Já fui causando minha multслиcada de ficha por fi! Gale! Isso! D. Bernie! . . Bastante ficha, beleza Vamos ver, vamos ver, vamos ver Sempre na expectativa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem Brawler lendário, vem Brawler lendário Boa, velho, olha isso, meu Ganhamos o Derrick Tudo bem, ainda não foi um Brawler lendário, né Mas vamos lá, já veio um Brawler aqui Ih, que mais? Nada, nada, nada 12 coach, 30 Jesse 30 Elprimos e 3 ingressos Tá, tudo bem, viu, bastante bom Bastante coisa 39 moedas, 10 panos 16 barril E vem um Brawler novo, cara Ah, moleque Vem o Tara Nossa, não tô acreditando Vem o Tara, gente Olha quem apareceu aqui Pra nós bloquearmos o novo Brawler aqui Ao vivo aqui Enfim, vamos continuar Vamos continuar, cara Tô muito feliz O novo personagem Caraca, mano Ai, que felicidade Vem o Tara aqui, mano Nossa, cara Boa, boa Enfim, vamos Acreditando Não tirem minhas esperanças Tem uma caixa Mano Vem o Mortis Nossa Mano O Mortis Desculpa, gente Eu tô parando de gravar Tchau, gente Tchau A gente vai, tu não puder aqui Fala galera Tchau, gente Tchau, gente Tchau 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 Normal box Watch Watch I have, like, Frank You're gonna get, like Let's see here You're gonna get, like, Tara Or something like that Like, better than a Frank Am I I better get something Dude, I have 19 3 and a bunch of rewards I gotta get something good First bro box is going to be You gotta No What Oh my god What What did you get Did you get Tara No I got Crow What Are you kidding me I feel like I'm gonna kiss my iPad again How many brawlers do you have left We don't even have We're not even at 3,000 trophies I'm at 2,700 trophies What You're kidding me right now Are you No Check my profile I'm checking your profile What Are you kidding me Are you kidding me man You don't You don't even have any of the mythic brawlers What is this That's some good stuff right there man That's insane Consegui o carro Consegui o carro Nossa Todo mundo está conseguindo É porque esse carro cai Aqui Agora Né Consegui já Ele vai chegar no bom Ou seja Com ele já é mais Vamos lá Agora Três caixas grandes Vamos lá Acabou Não Não é possível Eu consegui o linho Não é possível Não é possível Olha isso daqui Olha isso daqui Não é possível Não é possível Não, 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 não. Não esqueça, Samão, que viu, viu, que viu, que viu, que viu e tá gravado. Não cai. Não cai. Não vai ter sido mais.